Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos apresentar mais duas novidades que possivelmente chegará na próxima atualização. Será um campo de força e também uma arma de cura. Enfim, eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. A primeira novidade é uma arma de cura chamada de IHR. Essa arma foi desenvolvida pela WSC Company e baseada nas tecnologias NDP. Essa arma é para a classe engenheiro. Bom, com ela você pode disparar um raio que recupera a vida de seus aliados a curta distância. Bom, não saiu muitas informações sobre ela, mas o que acharam dela? Deixe a sua opinião nos comentários. A segunda novidade é uma ferramenta tática. Um escudo de energia que ajudará no campo de batalha. Esse escudo bloqueará os danos em todas as direções. Mas se uma granada explodir próxima a ela, com certeza o aparelho será destruído. Então, cuidado! Qualquer classe poderá usar essa ferramenta. Então foi isso, pessoal. Essas foram as duas novidades que chegaram no Wiltz Live. Caso tenha curtido o vídeo, deixe um like, se inscreva, ative as notificações e compartilhe. Caso queira ajudar o crescimento do canal financeiramente, links na descrição. Valeu!